E aí 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 Caralho tô com o Pinto pingando aqui mano E aí E aí E aí Sosta logo nessa p**ra aí Aí Vai logo Rancou o capacete Que Foi Esculachada Ao Vivo E aí Porra aí se eu arrombar, cara, porra. Scrobe, mano, não scrobe, não scrobe. Então vai. Porra! Eu não erro não. Que que é esse cara aí, mano? Dando TK, velho. Eu não erro não, mano. Esse é meio salgado, parece que você bebeu um pouquinho de água do mar, não é? Exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar. Pois é. Agora aquele branquinho meio gosmentinho, ele é bem branquinho, esse eu não tive coragem. Lembra uma remelinha, lembra uma remelinha. Remela também, não, remela já é uma coisa que eu nunca botei na boca. Agora, cera de ouvido eu já botei na boca. Pelo amor de Deus. É amargo, né? Muito amargo. Caralho, cera de ouvido é pica. Não, é amargo. A pica é salgada ou é amargo? É amarga, é amarga, é amarga. É muito amargo. Ahhhh. Uma bicha foi detectada. Porra, o cara da arma me abandonou ali, o cara entrou tudo, mano. Eu sozinho ali, velho. Não, não, não. É o fã aí, velho. É o fã aí, velho, que... Põe aí seu coto, puta, filha da puta. Fã é uma puta que pariu, meu pai. Vai tomar no cu, filha da puta. Oh, cara, cara, ficou louco, velho. Estou louco, velho. Aqui você vai. Sim. Vamos juntos? Eu amo você, Husang. Eu amo você. Não. Eu amo você. Não, 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 não. O que? Come on. Do you want to be my boyfriend? Oh. Come on, Husang. No, não, não. Kiss me! Kiss me! Kiss me! Show me your balls, 이 aware balls. Show me your balls. Eu vou ficar surdo. Bom dia Bom dia Gostaria de saber se na hora de pagar O jogo você comprou Sou Lobby Não sai dele né Um abraço no seu coração Seu lindo O que você não vai tomar no seu cu? Bem tomadinho, lá no toba Bem lá no orifício, no núcleo Seu arrombado Caralho, que spray Meu irmão Inconsciente Boa Aí Aí ganhou Atrás Meu amigo Que que é isso? Que revés quest meu irmão Que revés quest Caralho Que ruim bonita Tem o mira agora Vai mano, faz uma Oh Oh EG Ah? Tchau, nem a Tchau, nem a Where you from? Where you from? Where you from, my friend Where you from? China Oh, China não me a Tchau, nem a Team de de junte Telegão Tchau, do Deixa o cara ficar falando essas coisas assim. Ó, o Fulhang falou, é a live gravada da live que vai ter hoje. Já ia mandar, já. Já ia mandar, já. Bater com o pau na mesa aqui. Não deixa. Filmou? Nossa, velho. Filmou, mano. Foi mal. E tá duro, hein? Tá duro. Que bagulho aqui é louco. Você tá maluco. Ih, alá. E ele também. Vamos ver, vamos ver. Ele é da Fantasia, boa noite. Boa noite, é da Ilha da Fantasia? Sim. Ah, era só isso mesmo. Obrigado, boa noite. Bom, vale a hora que você tem que aprender a voar, né? 2, 3, 4, 5, 6. Valeu, falou. Puta vida. Pode ser, pode ser. Quanto que você cobra pra fazer isso? Uns 2 mil reais? Não, tá louco? 2 mil reais. Mas eu ergo um banheiro na tua casa, aí. É mesmo, é mesmo. Pra ver. Bagunho, sei lá, mano. Só a passagem do trem aí, já era. Do metrô. Cara, tem uma sniper aqui, mas eu vou pegar só depois. Ah! Hoje a gente testa. Uou! Uou, que isso? O moleque saiu. Calma, velho. Calma, velho. Calma, jogando, velho. Calma, matando tudo. O moleque. Como é que saiu da morte? O moleque do cara... Saiu morto. Aca, aca, aca. Abaixa, aca. Cara, que vamos, Flop. Abaixa, abaixa. Abaixa. Agora, chupa a piroca. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Oi, Nath, você tá me ouvindo aí? Tô, 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 tô ouvindo. Uma bicha foi detectada. Beleza, tô testando um alerta aqui da live. Fala um alô aí, rapidão. Alô. Uma bicha foi detectada. Não tá funcionando de boa o alerta. Não, mano. Talvez tenha um dado fundo aí. Boa, passou. Mais um banheiro. Que isso? Para! Você lembra aquela buzina que o Máscara tinha? Aquela biquininha que vai... Arró! Puta barulhada. Olha o Silvio causando, mano. Ah, nenê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê. Cuidado pelo retome! Ha! Não esquece de deixar o seu like nos nossos vídeos, porque o alcance do YouTube tá caindo cada vez mais. Então o seu like ajuda muito a dar um grow up e a crescer esse alcance de novo. Então vocês que fazem os clipes, continuem clipando as merdas que acontecem nas lives de todo mundo, porque o Pedrão, que vai estar editando esse vídeo agora, ele vai começar a editar os vídeos com os clipes. E no final desse vídeo tem os créditos de vocês que fizeram esses clipes pra ajudar a gente. Beleza? Valeu! Fui!